o segundo dia após a cirurgia e o pai tá com tá só as tiras meu deus do céu o negócio ruim rapaz o sofrimento do perna inchada e depois da cirurgia não senti nada né mas foi passando a anestesia né passando que a pouco comecei a sentir bastante do cara para ir no banheiro lá é uma batalha uma luta esse primeiro dia que é sofrido a perna tá um pouco inchada vou mostrar para vocês aqui mas graças a deus foi tudo bem né o procedimento foi bem rápido e doutor falou que ocorreu tudo bem mas assim cara é um sofrimento vai no banheiro para tomar banho né vou mostrar para vocês como é que tá aqui a situação ó como é que está gente que já tá enfaixado ainda né hoje fiz a cirurgia dia 6 dia 6 de outubro faz dois dias né e tá um pouco inchado ainda deixei um pouco aqui o pé no chão só para aliviar um pouco aqui mas eu sempre tô mantendo o pé levantado mas confesso para vocês cara dói 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 não mas eu vou falar para vocês que vale a pena porque tipo assim meu joelho tava saindo direto né tava querendo sair direto então eu resolvi fazer por causa disso que é aproveitar o convênio né que eu tenho e mais para frente eu não tipo assim eu ficava com medo de não ter mais convênio e ficar com essa lesão eu resolvi fazer mesmo que eu sabia que já tinha me falado que doía bastante nos primeiros dias principalmente e doutor falou para mim voltar lá agora dia terça-feira que vem hoje é dia 8 né 9 10 dia 12 então vou voltar lá para ele dar uma reavaliada tô tomando dois remédios um para dor e outro para começar não dar trombose né coagulação do sangue já tô fazendo exercício né de esticar e flexionar o joelho eu tô pedindo né já começar foi apenas ligamento cruzado anterior a lesão mas cara falar para vocês dói para caramba peço para você ainda que não é inscrito aí no meu canal que se inscreva deixa um like aí e conte aí sua experiência aí que já fez o pai ainda pensa em fazer né deixa aqui vamos trocar experiências aqui beleza vou passando mais detalhes quando eu for liberado para ir para fisioterapia né cara dói confesso para vocês que dói bastante mas que vale a pena beleza gente obrigado aí fica com deus e até já